Olha, o nosso Piauí Noir de hoje traz o destaque para a violência lá na Zona Norte de Trezena. Três assassinatos foram registrados em um intervalo de apenas quatro horas ontem, quinta-feira. Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros por criminosos na região e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas nos três casos. Ainda não há informações se esses crimes têm ligação. Várias equipes policiais realizam diligências nessa tentativa de prender os autores. Esses casos assustaram os moradores da região. Vamos conferir. Por volta das 17 horas desta quinta-feira, uma mulher identificada como Bárbara Tereza, de 19 anos de idade, foi atingida com pelo menos dois disparos de arma de fogo. A mesma, após ser alvejada, foi levada por alguns populares até o Hospital Mariano Castelo Branco. Bárbara estava grávida de quatro meses, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Segundo as informações preliminares, o alvo seria o seu companheiro, que é um faccionado da região. Já por volta das 18h30, uma jovem de 16 anos, ainda não identificada, foi perseguida e morta por criminosos também na região da Grande Santa Maria da Codipe. O fato se deu na Avenida Amadeus Paulo. Segundo os relatos, a jovem estava transitando pela avenida, quando dois indivíduos em uma moto começaram a atirar na mesma. Ela ainda tentou se esconder dentro do supermercado, mas os atiradores perseguiram. Foram até o local onde a mesma tinha tentado se esconder. Derrubaram a porta e começaram a efetuar disparos contra a vítima. Um jovem que também estava próximo à moça, que foi morta, recebeu um tiro de raspão na região da cabeça. Foi encaminhado para o hospital e passa bem. Já horas após, um homem identificado como Gilvan, que utilizava de tornozeleiro eletrônico, foi atingido com disparos de arma de fogo dentro de uma barbearia. Barbearia essa, que há mais ou menos um mês, foi alvo de uma ação do Draco. Junto com Gilvan, havia uma jovem de 11 anos de idade, que também foi alvejada de raspão e encaminhada para o hospital Mariano Castelo Branco, aonde encontra-se fora de perigo. Ainda não se sabe se são os mesmos elementos que teriam tirado a vida da mulher horas antes. Quase por volta das 20 horas, também da quinta-feira, dois homens em uma moto atiraram em um jovem, identificado como Marcos. Ele ainda correu alguns metros e acabou caindo em uma das praças do conjunto Leonel Brizola. O mesmo foi socorrido pelo SAMU para o HUT, com dois disparos de arma de fogo, dois tiros nas costas e um tiro na coxa. Já por volta das 21 horas, também desta quinta-feira, três homens passaram atirando contra dois populares que se encontravam na rua. Os disparos resultaram na morte do homem identificado como Francisco das Chagas, de 44 anos, e deixou um outro homem ferido com um tiro no braço. Toda essa situação aconteceu na Zona Norte de Teresinha. Seu Janiel, o senhor teria recuperado uns produtos que eles teriam roubado um tempo atrás, pode ter sido isso que causou esse papo? Com certeza, nós sabemos, foi, que o ladrão, o bandido hoje não quer perder não, para o cidadão, nós recuperemos. O que vocês recuperaram lá na época? O que foi? Caixa de som, ventilador, televisão, tudo, celular. O que eles tinham levado do senhor? Eles tinham levado da gente, da minha menina, e nós recuperemos porque nós chegamos bem na hora do ato. E conversamos com alguns militares que tiveram envolvidos na situação, como o sargento Acunha do BEP, que conta detalhes em relação a estes fatos. Felizmente, a gente se deparou com essa onda de atentados aqui na Zona Norte hoje. O nosso comandante-geral, o DGO, pediu para intensificar cada vez mais o policiamento aqui, ostensivo na região. No final da tarde, tivemos uma senhora que foi alvejada, uma senhora grave, foi alvejada, no abdome, no pescoço, não resistiu, veio a óptima, infelizmente. E já no início da noite, já, por volta das 18 horas, tivemos uma criança baleada de raspão na cabeça, um indivíduo tornozelado, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi baleado também, os dois socorridos, sem risco de vida, já estão no hospital. Nós tivemos um quarto elemento, quarto cidadão, alvejado no Leonel Brizola, que foi socorrido também. E logo em seguida, tivemos um adolescente, de 14, 15 anos, que foi alvejada, tentou se refugiar, fugir dos seus algozes, dentro de um comércio, mas foi alcançada e foi morta dentro do comércio. Infelizmente, essa situação aconteceu no dia de hoje, mas reforçando, intensificando, que a polícia militar está aqui para garantir a ordem social e a tranquilidade. Já por volta das 22 horas, o secretário de Segurança, doutor Chico Lucas, se fez presente durante a operação Saturação. Olha, nós estamos aqui justamente para ver em logo a situação, com todo o esforço da secretaria, tanto as polícias especializadas, como a inteligência, para fazer o levantamento. O que a gente tem é que são pessoas ligadas a facções, já foram presos. Inclusive, um dos baleados foi preso há menos de um mês, já está solto. Então, é complicado essa situação, porque tanto o Draco, o Denar, como todas as polícias especializadas da PM, fazem o seu trabalho, mas a gente não consegue manter essas pessoas encarceradas. Os alvos que nós estamos já pedindo, mandar de busca e apreensão, nesse período, já são velhos conhecidos da polícia, e já foram presos e continuam soltos, e a gente espera prendê-los por conta dessa guerra, muito provavelmente, entre duas organizações criminosas, porque esses 100 pontos 40, e essas mortes são frutos de uma retaliação ao evento acontecido ontem e hoje, aqui na região da Zona Norte 2. Então, quem vai tomar providências, sempre fazemos, e esperamos normalizar aqui a situação, com a saturação, com o esforço concentrado, com o reforço de policiamento, nesse período. Já foi conversado várias vezes, isso é uma questão, a gente sempre vai sendo responsabilizado aqui pela segurança, mas a gente deixa claro, o Draco, o Denar, que as polícias, já prenderam diversas vezes, então, um dos alvos foi preso há menos de um mês, ele já está solto, bem como os que estão cometendo os crimes, nós vamos fazer o pedido aqui, o que a gente pede é, se uma pessoa envolvida com um crime mata uma pessoa inocente, que ela fique encarcerada, é um negócio inadmissível, que uma pessoa violenta fique solta em um ambiente como o Teresina, então a gente está pedindo isso. O judiciário tem contribuído então para essa violência? Não é o judiciário, às vezes, na verdade não é o judiciário, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa mudar e principalmente encarar isso como algo que não é tão simples, principalmente a questão dessa violência das organizações criminosas manter essas pessoas encarceradas, mas eles vão ser presos e vão responder por esses crimes. A polícia conseguiu chegar a dois suspeitos e terem causado todo esse transtorno nesta noite de quinta-feira na zona norte de Teresina. Eles seriam Israel e Maciel, ambos irmãos. Israel, casado com Bárbara, que foi morta mais cedo. Israel tinha sido preso no dia 30 do mês passado e solto agora no dia 2 de setembro utilizando tornozeleira eletrônica. Após a morte de sua companheira, ele teria cortado a tornozeleira eletrônica para que pudesse realizar todos esses crimes. Agora, a polícia tenta prender estes dois indivíduos que causaram toda esta situação, uma noite de terror na grande região da Santa Maria, da Codipe. E é mais um que você acompanha pela gente do Repórter.50 para a TV Antena 10.